Gente, um gatinho fugiu, Maria. Sim, Neto, a tutora entrou em contato com a gente, porque ela tá muito triste, viu? Ele sumiu lá na região do Vila Sônia, tá, gente? Desde domingo ele tá sumido. A tutora tá desesperada, é a Débora Fusco. Contato dela vai aparecer pra você. É um gatinho, né, Maria? É um gatinho. Que lindo, gente. Ele sumiu ali nas proximidades da rua Dino Bueno, próxima à Escola Maria de Lourdes, no Sônia. Ele tem três aninhos, é castrado, tem uma mancha branca no peito, tá, gente? Você tá vendo ele aí? É, e pode entrar em contato, se você viu o gatinho, esse gatinho aí na região do Sônia, né? Entre em contato com a Débora. O telefone dela tá aí na sua tela. 9-9849-5888. É a Débora, viu, gente? 9-9849-5888 da região do Sônia, do Vila Sônia, gente. Próximo à Escola Maria de Lourdes. Por favor, olha, tá pedindo por favor se alguém encontrou, porque é mansinho, né? Ele vai perto de qualquer pessoa. Faça essa gentileza, gente. Ligue pra Débora, tá bom? Por gentileza. A gente vai colocar também o telefone e a fotinha do gato no nosso Instagram, né, Má? Isso, exato. Vamos pôr no nosso Instagram também, tá bom? Vamos ver se a gente consegue encontrar, viu, Débora? Música 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 O que é isso?